Salve salve rapaziada, ART, bem vindo a parte 2 do que teria acontecido se Naruto Zuma que fosse para o mundo de Hydes to All de XD Então já deixa o seu like e se inscreva no canal, para que eu possa ter a minha vingança Se inscreva no canal e ative o sininho, para que eu possa ter a minha vingança Transcrição e Legendas por Quintena Transcrição e Legendas por Quintena O episódio de hoje, de Naruto no mundo de DXD, a morte do Issei. Voltando a nossa teoria, Rias vai embora da casa de Issei. Issei começaria a falar um pouco sobre a sua vida e depois pergunta um pouco da vida de Naruto. Naruto fala que a sua vida foi muito sofrida na aldeia da folha, ele não tinha amigos e nem pai. Ele cresceu sozinho, ele queria muito ter um amigo na sua aldeia, mas era sempre desprezado. Issei fala, isso é desumano, pessoas não devem julgar a outra pessoa por aparência ou algo do tipo. Issei pergunta se Naruto tinha uma casa, Naruto fala que sim, mas era bem pequenininha. E depois Naruto põe a mão em sua cabeça e diz, mas vamos mudar de assunto, você precisa encontrar sua namorada, tá atrasado. Issei fala, é mesmo, eu preciso sair Naruto, adeus. Naruto para Issei na porta e diz, como é que você começou a namorar mesmo? Issei acaba dizendo, ah, ela veio em mim quando eu estava na ponte e ela disse que queria namorar comigo do nada. Naruto acaba dizendo, toma cuidado, eu tenho um certo pressentimento que essa menina não é uma boa pessoa. Issei acaba dizendo, mas Naruto, eu sei que ela é uma boa pessoa. E depois Issei acaba dizendo, Naruto, por que você não se matricula na nossa escola? Naruto fala, eu não estudava nem na escola ninja. Mas Naruto vai pensar no caso de Issei e talvez ele aceite. Issei leva sua namorada para apresentar para Matsuda e Botohama. Ao mesmo acaba dizendo, essa é minha namorada, Yuma, tomara que vocês também arrumam uma namorada algum dia. Os amigos de Issei acabaria dizendo que Issei é um traidor. Issei acaba dando tchau para sua namorada. E aqui tudo acontece na história original, com a namorada de Issei, Yuma, marcando um encontro com Issei. Issei iria embora, tão feliz para contar sua notícia para o Naruto. Mas tinha uma garota observando os dois. Rias estaria pensando sobre o Naruto. A mesma, Keno, diria, você descobriu o nome daquele menino loiro? Rias falaria que sim, o nome dele é Naruto. Mas acabei descobrindo outra coisa. A mesma acaba dizendo, então quer dizer que ele é um garoto loiro que possui uma besta dentro dele. Rias falaria que sim, e talvez Naruto seja do mal. Mas Keno, guarde esse segredo com você. Naruto chegaria em Issei no dia seguinte e diria, consegui me matricular naquela escola, estou aceito. Issei ia falar, qual sala que você caiu? Naruto ia dizer que caiu na sala 2B, que seria a sala de Issei. Com isso, Issei sai da sua casa para encontrar a sua namorada, que seria Yuma. Porque já teria marcado o encontro. Tudo acontece na história original, com os dois saindo e tendo aquele encontro. Issei acaba dizendo, eu não posso acreditar, eu acabei arranjando uma namorada muito bonita. Yuma acaba dizendo, por favor, você tem como fazer um favor para mim? Issei acabaria dizendo que sim, o favor dela seria, você pode morrer por mim? Issei não estava entendendo. Então, Yuma se transforma e revela-se um anjo caído. E ao mesmo, Issei começa a ficar assustado e diria, o que você está fazendo, Yuma? O anjo caído acabaria dizendo para o Issei, foi bom nossos momentos, mas tudo que é bom dura pouco. E ela acabaria dizendo, vou acabar matando você, Issei. O anjo caído acaba jogando uma lança que acaba catando na barriga de Issei. Issei começaria a pensar na Rias, e aqui a Rias apareceria como na história original. No dia seguinte, o Issei acorda e começaria a dizer, ufa, ainda bem, foi tudo um sonho. Depois ele diria, tudo que passou com a Yuma para o Naruto. Naruto diria, quem é a Yuma? Você estava namorando, Issei, e não me contou? Issei falaria se Naruto está louco. Naruto fala, vamos se arrumar, Issei, hoje é meu primeiro dia de aula. Então Issei e Naruto vão para a escola. Na hora que a professora está fazendo chamada, Issei estaria se perguntando se tudo aquilo foi um sonho. Naruto não conseguiria se concentrar nos estudos, e só estava dormindo. O sinal da escola acaba tocando. Issei e seus amigos ficam parados na escada. Issei começaria a dizer sobre a Yuma para os seus amigos. Naruto coça a cabeça e diria, Yuma, eu não sei quem é Issei, por favor, me conte. Os amigos de Issei começaria a dizer, então quer dizer que você foi um traidor, Issei. Issei acabaria dizendo para seus amigos calarem a boca, porque ele tem foto aqui. Mas nessa hora não apareceria nem foto e nem vídeo. Uma garota de cabelo vermelho começa a descer a escada. Naruto vê aquela mulher descendo as escadas e olha ela com olhos ameaçador e diria, Rias, Rias olha para o Naruto também com olhos ameaçadores e também fala, Naruto Uzumaki. Ela olha para o Issei e dá um sorriso. Todos os amigos de Issei diriam, essa menina é a mais bonita da escola. Matsuda acaba sugerindo uma ideia, vamos ver alguns filmes eróticos da minha casa, Issei, que também chamaria Naruto. Naruto diria que ele não curte essas praias, mas ele vai ficar treinando e depois passa lá. Todos os amigos de Issei iriam até a casa do seu amigo e começaria a ver os vídeos eróticos. E depois Issei iria embora porque estava se sentindo mal. Issei falaria, foi aqui que eu acabei encontrando a minha namorada. Nesse momento aparece um anjo caído e começa a conversar com Issei. Issei dá um pulo para trás e diria, será que é Yuma? Nesse momento Issei acaba correndo e vê que não é Yuma e fica se pensando, o que está acontecendo? Será que eu estou sonhando de novo? Nesse momento o anjo caído acaba se esquivando por pouco de Kunais e Shuriken, que seria Naruto. Naruto diria, não vai tocar no meu amigo. Issei, quem é esse cara? Issei acaba dizendo, eu não conheço. Naruto se afaste, ele pode acabar te matando. Naruto fala, fica para trás Issei, eu sou um ninja, vou te proteger. Naruto acaba usando os jutsu crones da sombra. Issei ficaria impressionado com aquele jutsu e diria, impressionante, Naruto tem várias técnicas que ainda nem me mostrou. O anjo caído acaba criando uma lança. E Naruto Uzumaki acaba pulando com seus crones em cima do anjo caído. O anjo acaba jogando a lança e vê que tem um ponto cego, que acabaria acertando o Issei. Issei acaba ficando de joelhos no chão e começa a vomitar sangue. Os crones de Naruto acabaria dando uma surra no anjo caído. Mas nesse momento, Rias acaba aparecendo com a sua fiel escudeira. Naruto acaba dizendo, Rias, e quem são essas garotas? As garotas acabam aparecendo para ajudar o Naruto. Rias acaba dizendo, bom, Naruto Uzumaki, pode deixar que eu cuido do seu amigo por aqui, pode ir embora. Naruto fica na frente de Issei e fala, não vou embora, você deve ser do mal, vamos lutar. Quem sabe agora eu possa me tornar um membro da Katsuki. Saki! Garoto! Eu tenho que ir. Eu tenho um assunto para resolver. Até mais, irmão. Meliodas, esse é o meu nome. Agora eu vou mostrar para você o que não significa nada. Como assim? Meu nome é Sasuke Uchiha. Eu vou restabelecer o meu plano e destruir o certo alguém. Oi Sei, não para de vomitar sangue. Naruto vê que não tem outra opção se não deixar a Rias Gramori cuidar dos ferimentos de Sei. Mas nesse momento Naruto saca que é uma cilada, e ele pula para defender o seu amigo. Naruto acaba preparando um Rasengan para acertar na Rias Gramori. No próximo episódio... Naruto, versus, o anjo caído. Não percam. Eu vou deixar o meu nome. 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 Obrigado.